Uma situação muito complicada. Eu vou falar pra você a idade desse idoso, 96 anos. Vou repetir pra você, 96 anos, há pouco tempo de completar 100 anos de idade, foi deixado em casa pelo próprio filho, apenas com água e um pacote de biscoito. Eu tô aqui com o capitão Fernandes ao meu lado, a gente vai conversar com ele aqui. Capitão, como é que vocês chegaram até essa situação? Porque a informação foi de que ele, inclusive, com poucas forças, conseguiu até pedir socorro, gritando e pedindo água e socorro pros vizinhos. Procuramos os familiares e pra nossa surpresa não tinha ninguém. Sendo necessário arrebentar o portão e depois a porta pra poder entrar e socorrer esse idoso. O que chama mais atenção é que ele usa frada geriátrica, ele não consegue levantar da cama e ele tinha deixado uma água e uma bolacha ao lado da cama, mas nem isso o idoso conseguia levantar pra poder pegar. Então assim, ele entrou em desespero e começou a gritar por socorro. Aí os vizinhos escutou e chamou a gente. Agora, capitão, qual a situação que vocês chegaram ali? Ele usa fraldas, já tava mais de 24 horas ali praticamente sozinho? Isso. A notícia é que ele tava sexta-feira à noite, foi deixado sozinho e o filho dele viajou. Deixou ele aqui só e foi embora com a família? Foi embora com a família. Como o nosso objetivo é salvar vidas e aplicar a lei, Fred, primeiramente nós salvamos o idoso, né? Colocamos ele aqui ao lado, que é uma senhora que se propôs a ajudar, a cuidar do idoso, até a gente conseguir outro local pra ele. E depois nós fizemos a detenção do filho dele, que ele voltou de viagem, nós o detivemos e levamos pra delegacia. E lá ele foi encaminhado pra autoridade competente. Samuel, mostra onde é que ele tá. Olha aí, ó. O filho já voltou. O senhor de idade tá aqui no chão, 97 anos, o cara não veio aqui ainda, tá? Esse aí que vocês estão vendo, a gente não vai descobrir, porque, pra não expor, porque eu até conversei com o capitão. Capitão, dá vontade de chorar vendo essa cena, porque eu tenho pai, eu sou filho, eu tenho filho, a gente fica com a voz embargada vendo isso aqui. É verdade, viu, Fred? Olha os mosquitos, tem mosquitos pra todo lado, em cima dele, é uma situação muito difícil. A dona Maria já foi casada com o filho do seu Antônio, que é aquele senhor que tá ali atrás. Esse filho já morreu. Dona Maria, a senhora que pegou o seu Antônio pra cuidar aqui. Como é que é a situação? O filho falou o que pra senhora? Que a senhora que se meteu agora se vira. Foi, eu falei pra ele, Rodrigo, como é que ia ficar? Ela pegou o Antônio e ele falou assim, não. Agora você arrumou o seu boró, você se vira. E a senhora não tem condição de cuidar do seu Antônio aqui. Eu não tenho condição de cuidar, não, porque eu trabalho na carroça aqui, eu não tenho condição, não. Porque eu tenho que fazer, né, o máximo possível que eu pudesse. Eu queria ter condição de ajudar ele, mas não tenho.